Música Ex-prefeito de Porto Walter é condenado pelo Tribunal de Contas do Estado e terá que pagar uma multa de aproximadamente 30 mil reais. O ex-prefeito de Porto Walter, Neuzari Pinheiro, tinha uma estreita relação com a Câmara de Vereadores. Em 2008, repassou 8,42% a mais do limite permitido por lei para o Legislativo. Também se beneficiou, pagou de forma ilegal o 13º salário para ele e o vice-prefeito. Em pleno Natal, se doaram 10 mil reais. Tem ainda o pagamento de 138.640 reais em diárias, sem justificativa. Neuzari Pinheiro nunca conseguiu acertar suas contas. Inclusive, saiu preso do município, algemado pela Polícia Federal. Porto Walter é uma das cidades mais pobres do Estado. Hoje, não dá para contabilizar o prejuízo durante a gestão de Neuzari, que agora foi condenado a devolver dinheiro. Uma coisa que talvez ele não fará. O Tribunal de Contas decidiu que as contas de 2008 de Neuzari estão irregulares. Assim como as contas de outros anos, que já tinham lhe levado ao encontro da Lei da Ficha Limpa. Os conselheiros estão pedindo a devolução de 166 mil reais, 138 mil das diárias e 17 mil pelo valor a mais que pagou os vereadores. Neuzari ganhou mais duas multas. A primeira de 14.280 reais e a outra de 16.606 reais. O processo foi enviado ao Ministério Público, que ainda pode acionar o ex-prefeito na Justiça. Música Música Legenda Adriana Zanotto